Olha o que chegou aqui! Alguns recebidinhos diretamente do Japão! Ai! 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 Que maravilha, galera! E nesse vídeo nós vamos ver o que chegou, porque olha só quanta coisa o Japão vende que... Ai, eu quero muito estar lá um dia pra poder comprar ao vivo e em coisas! E aqui eu vou mostrar tudo o que chegou pra mim, beleza? Então vamos direto pra esse vídeo! E aí, galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para alguns recebidinhos diretamente do Japão! Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de quando chegou, gente, e quando eu fui vendo as coisas eu falei... Estou apaixonado! E é então que eu fiquei muito feliz, muito obrigado, amigo Kenji, que foi quem me enviou tudo! Muito obrigado, meu querido! Você é o anjo na terra! E eu estou muito feliz e por isso eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês que chegou lá! E, gente, tem tantas coisas lá sobre os mangás e os animes que vendem que normalmente não chega tanta coisa aqui pra gente, mas, cara, são coisas legais que, pô, velho, poderia ter uma importação melhor e mais barata, né? Porque, cara, são muita coisa! São muitas coisas! Vamos direto pra esse vídeo! E nem vou pedir like pra vocês porque isso não importa, eu estou muito feliz e eu quero mostrar pra vocês! Seguinte, galera, primeiro eu preciso mostrar os chaveirinhos que chegaram! Bom, olha só, diretamente do Japão, a Hina de Aonohaku, que, pra quem não sabe, é um dos meus mangás favoritos do momento, talvez um dos favoritos da vida! Blue Box, meu amor! Tem outros dois chaveirinhos, só que eles são tão fofos e tão legais que a gente só consegue ver quando está totalmente branco! Então eu vou colocar esse negocinho aqui e aí vocês vão ver, vamos ver se vai ficando uma imagem boa! É bom, é mais ou menos assim, tá vendo? Muito bonitinho! A gente tem da Hina, né? Que é o meu personagem favorito de Blue Box e temos do casal principal da obra, que é o Taiki e a Chinatus! Vamos ver se eu consigo colocar aqui de visualizar, mas está muito bem feito, tá? Então, muito legal isso daqui! Temos também isso daqui de Akane Vanash! O que é isso, gente? Eu pego, tiro esse negocinho daqui, eu vou tirar pra vocês e vou mostrar, né? Prontinho! Está montado! Então, olha só que legal, gente! Olha só que maneiro! A Akane Vanash, que também é um dos meus mangás favoritos do momento, aliás, eu tenho que voltar a terminar de traduzir ele e agora eu vou deixar ele aqui bem bonitinho! Quer ver como ficou na estante? Então se liga só! Olha só como ficou o fofucho junto com a minha Yamato ali do lado, não é? Ficou demais! E bom, agora vamos para os próximos que são um Boton do Kyo de Aonohaku também, vamos ver se eu consigo deixar a imagem bonitinha aqui pra vocês! É o Kyo, um dos personagens mais legais desse mangá! E também da Akane, também de Akane Vanash! Nossa, cara, as coisas de Akane Vanash são simplesmente maravilhosas, gente! Vêm esses dois Botons e também recebidos aqui dois novos mangás, mangás em japonês de Aonohaku ou Blue Box, tá? Volume 13 e 14, que é até onde está atualmente lá no Japão, volume 15 deve sair em breve! Mas vamos abrir o mangá porque tem aqui o anúncio de anime, né? Na plaquetinha e tal, e também temos um pôster da Shinatsu com o Taiki que eu adorei! Olha só que bonitinho, olha só que bonitinho! Muito bonito, né? Enquanto temos o volume normal que é o número 13, olha só! Olha só, gente, como é o mangá no Japão, né? Pra quem nunca viu, tem a coisinha aqui e o capítulo normal, passando por você aqui, normal! Eu não vou mostrar tudo aqui também, né? Você já sabe como é que é! Ai, tem um trequinho! Não sei o que é esse trequinho, não! Agora o volume número 14, que também veio com um pôsterzinho graças ao anime que vai sair, né? Muito bonitinho o pôster! E aqui nós temos o volume número 14, olha só que bonitinho! Pra quem nunca reparou, a Onohaku tá bem aqui atrás, hein? Sempre fazendo ali, sabe? Mostrando cada vez mais a beleza do melhor romance do universo, como eu sempre gosto de dizer! Aí, ó, temos o capítulo do gabarito! É, olha só que beleza! E agora, é claro, vamos para alguns pôsters de Akane Banashi! Olha só, gente, várias cenas do mangá sendo colocadas em pôsters plastificados, muito bonito! Aí nós temos aqui, vamos lá, a Akane também contando mais uma de suas histórias, não é? Então, muito bonito, a Akane Banashi que vai sair no Brasil pela JBC, pessoal! Então, temos aqui a reunião ali dos amigos da Akane, né? Que fazem parte, são os pupilos do mesmo mestre que ela! Aí nós temos também, nossa, a Urara Hansaika, meu Deus, maravilhosa também uma cena dela! E por fim, a própria Akane! Nossa, cara, essa imagem é muito bonita! Meu Deus, você é linda, minha querida! Eu adoro Akane! Outra coisa que eu recebi também foi um leque, o leque da Akane, que ela utiliza ao contar ali as suas histórias, então a gente pode ver aqui, tá vendo? Muito legal, né? Mas tá frio pra caramba hoje, mano, por isso que eu tô usando touca! Atrás não tem nada, é só, tipo, normal, mas muito legalzinho, né, velho? Muito legal! Também temos um porta-páscoa, ou porta-folhas, né, como você quiser chamar da Hina, Que esse foi o meu favorito, eu acho Cara, esse junto com o de Akane Banache Muito bonito, pra vocês verem, né Aberto, né, pra você colocar folha, colocar alguma coisa Então, a rininha Do amor, olha só que beleza Minha personagem favorita Eu te amo E também temos aqui a Akane de Akane Banache Muito legal, muito bonita Olha só, olha só, olha só De ladinho, Akane, mais uma vez Naquela mesma pose do começo Também muito legal Muito legal, e pra finalizar, acho que foi Junto com o da Rina, o dos meus favoritos Foi isso daqui que chegou É tipo um paninho, que eu posso deixar De fundo no quarto, ou alguma coisa assim Sabe, e é muito legal Gente, se liga só, vou abrir aqui Pra vocês Agora se liga no negócio E está aí, Akane Banache, olha só Olha só, vai até aqui A gente vê assim, ele é grandão, gente Ele é grandão, daria pra colocar, sei lá Daria pra colocar aqui, ó, imagina só como ficaria Bonito, né? Ficaria legal Sinceramente falando, eu acho que eu vou pensar bem nessa ideia Até porque eu adoro Akane Banache Vou colecionar o mangá que vai sair aqui Pela JBC junto com o Blue Box Blue Box, meu amor E aqui nós terminamos os recebidinhos Diretamente do Chapão Não me esqueci de nada O Potito está aqui já faz tempo Então ele não é um recebidinho, beleza Então, meu lindo Fica aqui E o Mano Joe agora está vazando Até o próximo vídeo E fui E valeu Ai, eu fiquei feliz Muito obrigado Kenji mais uma vez Assim como o João Que me deu Essas fingers maravilhosas Da Rininha e da Kinatsu do amor Olha só como elas são lindas Olha, olha Rininha é a mais bonita, né? Que ela é a mais bonita E aí E aí E aí E aí E aí E aí FALSE FALSE FALSE